Está chegando em espumoso a Loja Elegância. Se você precisa de roupa boa, de procedência e barata, aqui é o melhor lugar. Temos variedades de cores e tecidos sempre seguindo a moda da estação. Para melhorar, estamos com ofertas imperdíveis que vão te ajudar a dar aquela atualizada no seu guarda-roupa. Precisa ficar no estilo para a noitada de sexta-feira? Então você precisa conhecer a Loja Elegância. As melhores marcas com as melhores condições da região. Produtos de altíssima qualidade para bombar no seu Instagram. Loja Elegância, Avenida Ângelo Macalós, número 145, Centro Espumoso. E hoje o Clique Espumoso vai falar de moda e tendência. E para falar sobre isso, a gente veio até a Loja Elegância para conversar com o Matheus Chaves. Falar um pouquinho sobre a inauguração aqui da loja. Olha, cheirinho de coisa nova aqui dentro, né? Tudo muito bem organizado, muito bonito. Roupas lindas. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Loja Elegância que traz agora toda essa bagagem de tendências, estilos e cores também, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A gente está chegando na cidade aí agora, então. A inaugurar nos próximos dias aí com as tendências já. Primavera, verão, né? Coleção nova, fresquinha, saída do forno. Agora, tanto feminino quanto masculino. Alguma coisa em calçados também, então. A gente tem um mix, uma variedade para atender o público aí bem variada, né? Com faixa de preço legal, qualidade. Bastante exclusividade também. Então, o pessoal busca por casual, despojado, uma balada. Encontra aqui na Loja Elegância. Olha, Matheus, aqui a cidade de Espumoso, ela é bem conhecida por ser um polo onde a meninada vem e se divertir. O pessoal vem até aqui, tem festas bacanas, tem encontros legais, tem uma área gastronômica muito boa. E para chegar e fazer todo esse balanço aí, tem que estar bem vestido, né? Tem que estar dentro da moda. E eu quero que tu fale um pouquinho sobre os produtos que tu tem. Eu vi que tem toda uma linha de camiseta, calção, tem bermuda, tem a parte das meninas também aqui, tem bolsas, tem de tudo um pouco, né? E o que me chama a atenção, tudo muito colorido. A gente está saindo do inverno, logo, logo está aí o verão, quase fim do ano. O pessoal já está começando a entrar naquela vibe aí de aproveitar as festas, né? Isso aí, então. Verão, primavera, cores. Cores, né? Sempre vai ter cores, muitas cores. Cores, o ladinho masculino, a gente, principalmente também, tem bermudas coloridas, camisetas coloridas, calças. Então, tem cores desde o masculino e o masculino, o feminino, a gente nem se fala, né? Mais variedades ainda de cores, né? Em todas as peças, né? Em shorts, vestidos, principalmente com muita estampa, colorido. Vem uma tendência, então, bem colorida aí para essa estação nova que está chegando. E o que sai mais hoje aqui? Se a gente for falar, assim, de estilos de vestuário, o que sai mais hoje? O que é mais despojado? O que combina mais para a gurizada vir aí comprar? A gurizada, aí o público masculino gosta despojado, aquele jeans rasgado, camiseta colorida também, ou alisa. Consegue jogar nos dois, né? A gente tem calçados, tem ali com algumas cores, a gente consegue largar. A gente foge só do preto e branco. Preto e branco não, tem o amarelinho, o off, o bordô, né? Azul. Então, desde o calçado colorido. O boné também, eu vi que vocês têm até o boné da Coca-Cola. Tem também, as marcas variadas. Até pedi aqui para mostrar um pouquinho, eu vi que tu tem aqui uns bonézinhos, olha, Coca-Cola, né? Inclusive, tênis da Coca-Cola hoje é o que mais sai, né? Aqui, ó. Tá para chegar também. Tem os bonés, né? Aqui é o boné da Coca-Cola. Tem calça jeans. Aqui, ó, para quem gosta de um casaquinho que não é muito quente, né? Casaquinho bom para sair à noite, né? Super estiloso. E eu vou pedir para te falar um pouquinho, né? Para te contar um pouquinho da história da inauguração aqui da tua loja. Logo, logo, a fachada está chegando. Está sendo montada aqui na frente, a loja já com cheirinho de coisa nova. A partir de agora, qual é a expectativa tua em relação ao atendimento aí? Então, a expectativa é sempre a melhor possível, né? Aqui é a cidade espumosa, meu berço, né? Saí daqui, a loja Elegância já existe praticamente em oito anos. Começou lá em Arvorezinha. Eu fui para lá trabalhar em uma empresa privada, né? Faz 11 anos que eu moro lá, mas estou sempre por aqui. E um desejo de botar a loja aqui foi um pedido do pessoal, né? Pedido, ah, traz uma loja para nós aqui e tal. Ou traz mercadoria, eu quero te comprar. Toda semana eu já trazendo. Já tinha que estar vindo toda semana aqui, então é mais fácil colocar uma loja no começo, né? A loja já aconteceu no espumoso. Vamos só concretizar, deixar a coisa física mesmo, né? Então, para entender melhor o pessoal ali, a expectativa, então, a inauguração é boa. Todo mundo pedindo que dia, que hora, o que vai ter e tal. Me avisa, me chama. Está naquilo, né? Então, a gente está definindo a data agora, fachada chegando ali agora, pós-feriado, a gente quer inaugurar ali para bombar as vendas aí, atender o pessoal aqui. Já fim de semana o pessoal pode vir aí. E o horário de atendimento para quem quiser vir aqui conhecer a loja Elegância? Então, das 8h30 ao meio-dia, né? Na parte da manhã, à tarde, das 1h30 até as 6h30. Sábado, dia todo também, né? Das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h. Então, é um horário bem estendido aí para o pessoal que trabalha, tem compromisso, consegue encaixar na sua rotina em um horário para vir aqui conferir os produtos. Deu uma festa no sábado à noite? Só te ligar que já sai a roupa na hora ali. Está na mão. Está na mão. Eu vou pedir para te apresentar o teu colega aqui, que está aqui ao lado também, o pessoal que trabalha contigo. Vamos lá. Aqui, essa aqui é a Natália, colaboradora nossa. Bom dia. Começando os trabalhos aqui na loja Espumoso, aqui junto. Me ajudou desde o começo a montar toda a loja, faturar produto, divulgar aí. Tá? Pegou junto do começo até como está agora aqui a loja, né? E vamos inaugurar com o pé direito. Perfeito, pessoal. A gente convida você para vir até aqui conhecer a loja Elegância, aqui na rua Ângelo Macalós, número 145, no centro, local bem localizado. Você está convidado a vir até aqui, né, meu amigo Matheus? Isso aí. Espumoso região, então. Quinta-feira, tarde, aí. Vamos inaugurar. Contar com a presença de todo mundo aqui. E a gente vai estar aqui registrando esse momento para você. Contar com a presença de todo mundo aqui. 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 E aí